E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Vocês ficam curiosos também pra saber como que é a casa do amiguinho Quando vocês vão na casa do amiguinho e o amiguinho não chama vocês pra entrar na casa deles Vocês ficam curiosos e falam, nossa, como será que deve ser lá dentro, né? Hoje, Rosane, nós vamos ver casas curiosas, criativas e estranhas Imagine se seu amiguinho, Rosane, tem uma casa toda transparente Pessoas tão sentadas ao ar livre Essa aqui você ainda tem curiosidade pra saber como que é dentro Rosane, a casa é toda transparente, toda transparente Aqui, ó, ó o banheiro, o banheiro é todo invisível também, ó Olha, ó, chuveiro, aí fecha a cortininha, ó Tem que fechar toda vez que vai tomar banho? Sim, o banheiro é tudo, tudo, toda a casa é invisível, Rosane É toda de vidro É, vamos pra próxima, então E essa casa que é de skate? É pra você dar um rolê de skate na casa mesmo A casa é toda de pista de skate É, você faz uma manobra aqui, já pega o café, joga pra cá, se troca, faz um trambueta e vai trabalhar Pensa na casa perfeita pros seus filhos O chão lisinho Agora, Rosane, essa casa aqui, ó, é a casa mais estreita do mundo Fica na Polônia Cês tão vendo a casa da pessoa aí? Ah, o prédio Ah, o apartamento, eu também moro em apartamento Então, tá vendo esse negócio que parece um ar condicionado gigante? É a casa desse cara, esse negócio que parece um tampão Parece aquelas caixinhas onde guarda escova de dente pra viajar Isso, parece, realmente, uma caixinha que guarda escova de dente pra viajar Eu moro ali, é uma casa de dois andares Eu penso só, como que esse cara entra nessa casa? Será que entra pra algum dos prédios? Ah, provavelmente, né? Porque não tem porta O cara deve ter olhado esse vão dos prédios Ah, é o fundo? É, eu acho que é E perguntado pro cara, mano, quantos que cê me vende esse vãozinho aqui? Então, mas eu acho que ele paga metade pra um dono, metade pro outro Vamos lá, vamos olhar a casa dele por dentro Tem um espaço pra uma cama E só uma janela Eu ia ficar surtado que só tem uma janela Você nem olha pela janela? Deve ter um arco surtado Tem só isso aqui, ó Isso daqui é uma visão, isso daqui é essa visão É a visão em cima da cama dele pra baixo, não é? Pode ser que sim, ó Aqui tem uma escada que desce e vai embora, talvez, pra algum lugar Que isso, um puff pra você sentar ali Ah, e o cara tem um escritóriozinho Tem um escritório Onde é que ele faz a comida dele? Só dorme lá? Pô, se você for ver, é melhor do que aqueles hostels, né? Imagine que você tá num país E você sabe que você vai ficar lá, tipo, só 10 anos E em vez de você comprar uma casa, um outro trabalho Ninguém compra uma casa, por si mesmo É, você vai e mora nesse quadradinho Onde ele guarda as roupas dele? Antiga torre de água se transforma em casa na Bélgica Torre de água? Nossa, isso aqui parece muito linda Olha isso aqui, isso aqui é a casa É Mano, imagina, você fala Você mora naquela torre ali? Vamos lá, isso aqui é a parte de dentro, né? Será que isso aqui é a parte redonda já? Parece que é, porque é maior, né? Tá vendo no meio ali, que é redondinho Legal Não, essa aqui é a parte redonda Não, é a mesma parte Ó, o coisa aqui, que é fechado Ah, é Esse aqui, tá vendo? É o lado de trás Nossa, que sala linda Ah, eu acho que é Deve ser só essa parte aqui redonda mesmo Que estão mostrando de dentro É E pra subir, sua merda? Mas olha a debaixo do quarto Isso daí não é Isso daí é embaixo, tá vendo? Embaixo da parte redonda Não é essa escadinha aqui, será? Será que é em cima? Eu gostei dessa Muito legal Essa daí é grandona Grandona Dá pra separar o quarto do... Da cozinha? Uma coisa que eu tenho pavor em casa É se não tem janela Essa casa tem janela pra caramba Tem muita janela Mas não tanto que nem a primeira que a gente viu Rosana, a próxima casa que a gente vai ver Não tem no Brasil Não tenta comprar, tá bom? Mentira Essa casa custa 3.5 milhões de dólares Mas não é numa caverna? Olha isso, mano A casa é toda de pedra, cara Nossa, que linda Mano, essa casa é muito linda Olha, fizeram até a mesa, olha 3.5 milão Olha esse quarto, Rosana Que lindo Um gênio esse cara Não, não é Se chama gênio, não Se chama bilionário Eu posso ser um gênio também E querer fazer uma casa linda dessa Aí o dinheiro pra construir O dinheiro que a gente tem, Rosana A gente construir uma casa linda Pra um cachorro A menor casa do mundo Ué, a gente já viu a menor Apenas um metro na Alemanha Não, isso aqui é troll Pô, isso aqui não Isso aqui é troll Isso aqui é só o banco Ué, mas dá pra deitar Cadê boa na praça, olha Você não é roubado Night, deita e dorme Ai, de verdade, amor Na Alemanha Se fosse na China, eu entenderia Vocês sabiam que lá Além de morar em container Eles são obrigados a morar com alguém Eles não podem morar sozinhos de jeito nenhum Tem lei que eles são obrigados Amor, a dividir o quarto com alguém Se você reside em um lugar Proibido você residir sozinho Eu tenho 80% de chance De certeza que é isso Casa escorregador no Japão Ah, de fora parece normal, né? Não dá pra ver nada, meu Você chega na sala escorregador, Rosana Só isso Nossa, que casa linda Outra casa de pedra Rosana, essa casa foi construída em 1973 Você deu aula um trabalho do caramba, né? Eu acho que ela não foi construída Será que foi, Rosana? Tem que fazer um buraco na pedra, né, Rosana? Olha Olha, em português É tipo, em Portugal a casa Olha, Rosana Já pensou você ter uma casa E ele entrar no edifício mais estranho do mundo? Você fica feliz ou triste? É uma casa de pedra Não tem eletricidade Não tem E tá na lista Dos mais estranhos do mundo Tem lista Igreja transforma-se em casa moderna na Holanda Era uma igreja Era uma igreja Nossa, essa tem hoje Nossa, que coisa maravilhosa, velho Eu amo casa branca Ô, quando eu ia pra igreja Eu ficava imaginando de tirar todos os bancos E montar a casa, sabia? Não, mas eu achei que é meio... Ficou meio estranho esse negócio aqui na porta, hein? Tiraria o crucifixo e deixaria... Se eles forem católicos... Ah, pode ser que sim Essa casa eu certeza que não tem assombração Achei que ia ser engraçado Vamos lá Uma casa em forma de concha Mano, que bobo de zauro Isso é a casa? É Mano, o que que é isso? Quem mora aqui? Duende? Elfo? Cara, olha essa sala aqui, maluca Mano, que lugar maravilhoso Parece um pouco com o interior do castelo Ratimbo, não é? Ô, vou dizer uma coisa Esse bagulho roxo aqui tá dando destaque Tá ficando tão boba da hora Uma casa em forma de bota Essa aqui, o cara é estilista mesmo Arquiteto? Arquiteto Será que a casa é embaixo? O que que é esse negócio branco aqui? Faço ideia, Rosane Ah, essas aqui estão só mostrando a parte de fundo Nossa Meu Deus, como que faz um bagulho desse? O lugar já é maravilhoso Que lindo, né? Muito lindo Nem ferrando, velho Não, é uma casa Ô, mas olha isso aqui, Rosane Que lindo Como que constrói um bagulho desse? Mano, parece aquele... Tem que mandar fazer tudo, né? Linda, linda Nossa, a casa é maravilhosa Tenta fazer um negócio do futuro e... Não Um coco Nem ferrando É Hollywood, amor Parece tipo a casa do Batman, né? Que ele vai sair voando daqui É porque você não vê a entrada Você não sabe aonde que entra carro Sei lá, só imagina o cara saindo dali E batendo asa, hein? Eu acho que a casa é embaixo, amor Pra você subir, não, coisa Não, é uma rampa? Tinha que ser uma escada, né? Ah, Rosane O cara tem uma casa dessa Você vai falar que... Que casa dele tá errada? Eu vejo laranja, 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 branco Os caras são organizados até nisso, Rosane? Tá ao contrário essa casa Parece o shopping de Curitiba Parece, né? Ah A casa de ponta cabeça É isso mesmo Por que tá queimando o bagulho? Pra cozinhar Olha que fácil, Rosane Olha, você botou a janelinha Pintou Passa um sementinho do lado pra coisar E a... Não quebra? Caiu aí É o poro Ah E a casa não quebra, Rosane E dá pra fazer uma casa maior se você quiser Você pode expandir a casa? Mano, que bagulho Por que que não inventam isso aqui logo? Bem mais barato Bem mais rápido de construir Olha que lindo Ah, cara, pelo amor de Deus E o pessoal querendo fazer casa de tijolo ainda pra quê? Pô, já tem no... Em Curitiba Casa de container Sabe aquele container que o pessoal leva? Container Olha que bonita a casa Mano, casa de container eu acho a coisa mais linda que tem Olha isso aqui É muito mais barato Não tem aqueles vizinhos de apartamento que te enche o saco É do tamanho de um apartamento E dá pra você montar um em cima do outro Só precisa de um terreno Dois... Ó, dá pra ter vários Dá pra você pegar um container e juntar no outro Tem tudo bom, de bonito, ó Tem eletricidade de frente da pedra Uma mansão de container Olha É um, dois, três, quatro, cinco, seis container Eu queria saber se ela não absorve calor O pré... Eles... Coisas revés Se você mora numa casa de container Aqui em Curitiba tem um monte Deixa um like Não, me mostra uma foto no Twitter Você que tá com os seus doze Dez... Indo pra fazer dezoito, né? É, doze... Ano que vem eu faço dezoito Vamos pensar em comprar as casas de container? Não, eu acho... Vamos comprar todo mundo um terreno Vamos fazer todo mundo um quadrado Vamos fazer uma vila de Minecraft A vila dos containers O vídeo vai ficando por aqui Você gostou? Não esquece de deixar seu like Beijão a todos Você tem uma casa estranha? Diferente? Você mora numa pedra? Não sei, me manda foto Bom, eu já vi aqui em São Paulo Uma... Literalmente uma casa Construída embaixo da ponte Ah, irmão Irmão Isso aqui parece aquele jogo Banga? Benga? Jenga Jenga Benga é outra coisa, né? Um beijo a todos E tchau Não esquece de deixar seu like, hein? Olha a Rosane Só não tem eletricidade Por isso os convívio em família São passados à luz de velas Tem despertado desde sempre A curiosidade de turistas E atraído também Amigos do alheio Anda agora nas bocas do mundo Desde que é considerado O edifício mais estranho do mundo Já pensou você ter uma casa E ele entrar no edifício Mais estranho do mundo Você fica feliz ou triste? É uma casa de pedra Não tem eletricidade Não tem E tá na lista A primeira casa Dos mais estranhos do mundo Tem Você ficaria triste ou feliz? Ah, é feliz, né? Minha casa não tá no lugar nenhum Esse negócio que parece um tampão Parece aquelas caixinhas Onde guarda escova de dente Pra viajar Isso, parece Realmente uma caixinha Que guarda escova de dente Pra viajar Tchau